Tudo fica blu A nossa paixão fortua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor O sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você, você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Todo com sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até você, você É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Tudo fica blu Tudo fica blu É o nosso amor É o nosso amor